Jk e Zé Felipe Mais uma paz por dia Eigadinho, faz minha parte aí que eu tô culpado com essa raba Tá maluco? Desgrura desse trem aí, Zé É nóis Menina do Popo Grande Você tá demais Você tá demais Você tá demais Menina do Popo Grande Você tá demais Você tá demais Nossa, essa menina O jeito que ela dança é demais Mas eu com um pequeno E quando tu rebola eu colo atrás Tá sobrando o Popo nesse corpinho gostoso Tá sobrando o Popo nesse corpinho gostoso Menina do Popo Grande Menina do Popo Grande Você tá demais Você tá demais Você tá demais Você tá demais E quando tu rebola eu colo atrás Tá sobrando o Popo nesse corpinho gostoso Tá sobrando o Popo nesse corpinho gostoso E quando tu dragão Eu tá demais Eu tô demais Resединou Oi Oi Eu tô demais 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 E quando tu surf up Eu tô demais Eu tô Je Se vacilar Se vacilar O melhor sou eu Muchas gracias Thank you Missing Goku Moleque O melhor sou eu